No Brevidades de hoje, Beatriz Breves fala sobre tranquilidade. O sentimento de tranquilidade seria como, valendo-me de uma metáfora, é como se eu tivesse uma praia deserta, aquele mar manso, com uma temperatura gostosa, aquele sol de inverno não muito quente, mas o suficiente para oferecer o calor agradável. Então a gente também pode se sentir como estando em meio ao verde, aquela mata verde nas montanhas, escutando passarinhos, ouvindo ao longe o som de uma cachoeira. Esse é o sentimento de tranquilidade. O fato é que a pessoa tranquila, ela não se sente ameaçada, ela não se sente com medo, ela não se sente insegura, ela se sente apenas tranquila. Eu diria que serena, de forma serena, ela se aceita, se sente bem com ela mesma, com as pessoas e com o mundo. Ela vai pela vida, transcorre a vida de forma serena. Agora tem muita gente que confunde o sentimento de tranquilidade com sossego e paz. Como sendo os mesmos sentimentos, eles não são. Eles são muito próximos, mas são sutilmente diferentes. Eu posso estar me sentindo em paz comigo mesma, mas não estar sentindo tranquilidade por alguma coisa que possa vir a acontecer. da mesma forma que eu posso estar me sentindo em sossego, mas não ter tranquilidade. Então, eles andam muito próximos, mas são sentimentos diferentes. Um outro aspecto curioso do sentimento de tranquilidade é que há quem não consiga viver a tranquilidade. Ela, quando está vivendo o sentimento de tranquilidade, ela agrega aquele sentimento ao sentimento de tristeza, de angústia, enfim, a sentimentos que trazem internamente, quando reunidos, sofrimento. Existem pessoas que não suportam vivenciar o sossego, a paz, enfim, sentimentos que trariam calmaria. Isso acontece, é muito curioso, porque parece que elas precisam estar vivendo o tempo todo uma tempestade interna. Eu já me deparei com várias pessoas assim. Elas vivenciam na tranquilidade o sentimento do nada. Então, são pessoas que precisam viver sempre na agitação. Então, estão sempre procurando agitar, confusão, enfim, para se sentirem vivas. Curioso, não? Não, mas tem pessoas que realmente não conseguem viver a calmaria, a tranquilidade interna. Porque se sentem caindo no vazio, no nada. Precisam da agitação para se sentirem vivas. É isso aí. Essa foi a doutora Beatriz Breves, no nosso quadro Brevidade. Segunda-feira a gente conversa com ela ao vivo, aqui no Estúdio CBN.